Porque hoje o Atacazê tá dominando tudinho, siga na velocidade e parecia ir agir Fala meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 Acabei de chegar de um evento que eu fui juntamente com o minigrupo e o Akira, nossa! E a Purple Moon também, mas a Purple Moon agora também faz parte do minigrupo, então eu já englobo ali a galera toda Mano, Akira, que muito louco, velho, te conhecer pessoalmente mesmo, nossa senhora! Um abraço, um cheiro e um queijo pra você, vixe! Gente, boa demais, nossa! Fomos ao teatro assistir Família Adams, e aí eu chego e lembro o Opo Voice, eles postaram um pergunte aos Venoms Vai ser esse mesmo que eu vou trazer, e aí amanhã eu já trago o resto de tudo que foi lançado de ontem pra hoje Que eu acabei não vendo, então sem enrolação, vamos logo começar isso aqui Venoms, respondendo o comentário dos fãs do Voicemakers Um, dois, três, vai! E aí rapaziada? Estávamos com saudade de vocês! E vocês? Estavam com saudade de nós? Eu tava, mano! Liga pra bagunça que não é, é porque o Ed é um incompetente e responsável que não consegue manter o quarto limpo, né? Caraca, a gente mal começou o vídeo e você já vai começar a me criticar, é isso mesmo? Cala a boca! Enfim, eu tava dizendo, eu sempre arrumo, e ele vai lá e bagunça tudo feito uma criança mimadinha Eu que arrumo tudo, você que sai destruindo tudo quando tá fazendo birra Tipo quando eu não te deixo ficar acordado até tarde Eu já sou grandinho, tá? E de noite passa os melhores desenhos da TV Concordo! Enfim, as perguntas são pra... Pausa! Era o horário que eu assistia Pokémon, mano! Era de madrugada? Era de madrugada! Era muito tarde! Que passava as outras temporadas, tá ligado? E por já que aproveitar que eu parei aqui, já vou aproveitar o bagaço Se inscreve no canal, tá bom? Deixa seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo Ajuda a nós aí a bater a nossa meta de 100k até o final do ano, tá bom? Eu não gostaria de pausar no meio do vídeo Não! Por quê? Porque vocês pulam tudo! Então eu vou ter que pausar no meio do vídeo Pra você se inscrever Lembra, não custa! Rola! Dá uma rolada bonita pra baixo aí Clica no inscrever, cê meu querido Não custa nada! Ajuda a nós! Demorou? Posso contar com você então? Tamo junto nesse tete-a-tete É nóis, é nóis Olha, olho no olho Espera, deixa eu mostrar aqui, ó Escreve Escreve! O microfone ficou pra trás Nós, então Play Afinal, as perguntas são pro Venom! Vamos lá! A primeira pergunta aqui do... Não é pro Ed, né? Uma noite, biscoitão! Tô na área! O quê? O que você tá fazendo aqui? Olha essa aranha relaxada! Ah, é! Eu sei tudo sobre você Como fato de que o Ed não deixa você ver desenho à noite É que eu não acho isso muito legal Olha Olha como eu vejo Quero ver desenho Você quer ver desenho Contra nós dois O seu Ed não tem a menor chance Então eu vim responder perguntas com você Interessar? Caraca, mano! Que animação bonita! Olha, eu não sei se eu me sinto muito à vontade com um estranho na minha casa É a boca! Você não tá no seu lugar de fala Hoje É só vendo É só simbionte respondendo Então vamos às perguntas, Parker Parker? Mas não tem nenhum Parker aqui Desculpa, força do hábito Parker! Porque todo mundo vem pra cá! Todo mundo vem pra cá! Deve ser o melhor lugar do mundo! Só bicho ruim Querendo te botar pra baixo Te humilhar Só pra se sentirem superior Só bicho preconceituoso É tipo a... Olha o Emely de fundo Como é que você chama? A escola que vocês têm aqui, né? E você, Venãozinho? Por que que você... Venãozinho Eu? Sei lá Ué, mas... Mas como assim? Ah, eu... Não sei É mole! Ítalo Lacerda Venom crossfiteiro Por que você odeia o Peter Parker? É verdade O Parker! Eu ouvi dizer aí que... Você não tem motivo Dizem que tu é um vilão ruim aí do... Do dor de motivação É isso mesmo? Meu amigo Como não odiar o Parker? Primeiro 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 O cara me desmotiva Diz que eu nunca vou conseguir tirar uma foto Pra conseguir meu emprego com o melhor dos melhores JJ Jameson É, já dá pra ver que... Gosto do bigode Aí ele quebra minha câmera do nada Babaca, certo? É, babaca Aí só porque eu falsifiquei a foto dele Fiz um Photoshop massa pra carai Aí só porque arruinei a reputação dele Ele que arruina a minha reputação É realmente desproporcional o negócio aí É, o cara me jogou na parede Essa parte nós tem Mas aí fez mó escândalo Me humilhou Eu pedi paz E sabe o que ele me falou? Hã? Que a paz Vai à igreja Nossa, ele não disse isso Ele disse Ah, ele disse Ele disse Mas foi o parqueremo Nem te falei o pior O cara ainda roubou minha namorada Pra fazer filme pra ex dele Lá não, lá não Tenho certeza que esse cara não é o vilão do filme? Porque até agora Tu é o herói do filme pra mim Eu sei Eu sou um amor Então é isso Aí fui lá Sequestrei a ex dele Eu e o Clint tavam lá botando ele pra mamar E bicho Foi massa, ó Tava um monte de gente lá Uns repórter falando Esse pode ser o fim do Homem-Aranha Nossa, saudade, saudade É pra se pensar E qual é o vingador mais forte? Olha, eu conheci eles por pouco tempo Então, não somos a melhor pessoa pra falar sobre isso Eu? Pra mim, Homem-Aranha É bonzinho demais Eu gosto do garfo O garfo é da hora, mano Eu gosto O outro lá Não é nem Homem-Aranha Menininho-Aranha Senhor Stark isso Senhor Stark aquilo Cheio de mimimi É menininho-Aranha O outro Eu gosto mais Poucas ideias Mandando a real Queria até encontrar ele um dia aí Pra nós ir cinco minutos na porrada Você perde a amizade, tá ligado? Seria bacana, seria bacana E qual é o vingador mais forte? Eu? Você é um vingador? O que que é um vingador? Sei lá É uma banda? Não sei Dragão Gamer Venocrossfiteiro Eu duvido você comer um cérebro humano Essa Gente, eu não gosto dessas comidas exóticas Fresco Ué, tem coisas que nem todo mundo vai gostar Fresco Todo mundo tem gostos de fresco Fresco Eu não vou comer, cara Você não vai me provocar por me fazer comer Eu sabia Que nojo Ah, mas... Ah Tem uma coisa que eu faço que você não faz Você não solta teia Ah, mas eu solto tentáculo Igual eu lá no jogo de Playstation 2 Ultimate Venom Não era Ultimate Homem-Aranha? Não, não Ultimate Venom Se joga com o Venom Então eu jogue do Venom Aqui, ó Aqui Vou te mostrar Ai, ó Oh, que maneiro Vou dar um pulo E tu vai pro outro lado da cidade Ai, ó Caraca, mano Cadê meu PS2? Deu vontade Tu batia no eletro Tu batia no carro de fiscina Tu batia até no Wolverine No Wolverine? É Quem é Wolverine? Porra Editon Aracau Aracau Venomaromba Quatro séries de supino reto Com pelo menos O peso Bom dia, bisnaguinha É assim que eu chamo É assim que eu chamo Nada de ficar inchado igual bola Enfim Desculpa Isso é seu treino de segunda Ah, meu Tantas repetições É até não aguentar mais Nada de ficar Não Tem que rascar Nada de dinheiro Tem que fazer cara feia Tem que mostrar os dentes Não confunde com gemer não, hein Não é malhar gemelo É malhar Rosnando Assim, ó Manda mais, manda mais Bota pra rascar É Bebe bastante água Pausa Se inscreve no canal, tá Você que gosta de vídeos longos Vídeos que tem comentário Esses tipos de comentário que eu faço aqui Esses comentários comentando os comentários E qualquer coisa com comentário Eu falei muito comentário Se inscreve Eu não pauso mais no meio do vídeo Demorou? Ah, eu não pauso É só você se inscrever Não custa E deixar o like Bater recorde de like é bom Demorou? Não vacila Ajuda a nós a bater o 100k Até o final do ano Se bater antes do final do ano Se bater antes do 100k É bom, é difícil, né? Você sabe Cosplay de Robotnik Ó, eu raspo a cabeça Visto aqui, ó Bigodinho Eu deixo arrumado Mano Vocês vão perder isso? Eu acho que não Vocês estão vacilando Vou até voltar um pouquinho mais aqui Porque pra vocês Ó Rasga Play Tá pra rasgar É E bebe bastante água E bebe bastante água É isso aí José Pedro Vendo um crossfiteiro Por que você gosta tanto do Parker? O nome dele não sai da sua boca Gostar eu não gosto Mas é que a gente teve uma conexão antes, sabe? A simbiose Se divertiu muito com ele E você sabe do que eu estou falando Então é algo até que automático Eu penso nele E já vem o sentimento do simbionte em mim Ai, a dancinha Sexo O Parker Fud... Marcou nossa vida Ao mesmo tempo O Parker abriu portas para mim E aí eu percebi Na frente do Parker Que eu gosto de ser mal Isso me faz feliz Quando você tá triste E não dá pra piorar Torça pra que o Parker Não venha te zoar O Parker Que todos gostam Mas já real Ele é um bosta Mas o seu nome Não consigo parar de falar Né, Parker? Nosso nome é Venom Eu sei, Parker Dark Stark Venom, você já teve medo do Homem-Aranha? Olha, normalmente não Mas quando ele tava com aquele cabelinho pra baixo Até o diabo treme Nem Thanos dava conta Não, não, não Ele é tipo... Ele é tipo... Homem-Aranha Emo? Peter Emo? Não tinha nada de Emo naquele cara lá Se todo Emo fosse assim A gente tava ferrado É, amigo A Franja te transforma É... André Luiz Eu não tenho Aí, vendo Dá pra crescer sem os Venenons Natural Não dá Natural não dá Clamix Ih, acabou Não dá Por que você só vive sorrindo? É que vivemos em uma sociedade Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que senão eu entenderia Bom Senhoras e senhores Esse é o circo dos flores Musão Flores Mano, que sensacional Venom H... Nome Suagama Lenon Peraí Tu tentou mandar o Venom Foi impressão minha Não, não, não Cantou tudo errado Eu vou mostrar Como é que faz Bada, bada, bada Meu Venomzinho vou fazer também Ah, eu não Não, eu não Não Tu chega lá Chupa o ar pra dentro Prepara a pose de rapper Aqui E manda o Venom Vai, Tom, vem Ai, eu não E dá nota, hein Os que gostam de ser mal Eu acho que eu fui bem Ah, então eu vou fazer Tá, como é Eu tenho que fazer a pose aqui, né Isso Tá, é Venom Não, por que isso? Tá de sacanagem? Que foi? Nunca Bota energia Energia Faz como se você tivesse Rasga Só coloca o parque é pra mamar Ui Então Venom Inglês É Venom I got I got That Adrenalina Momento Depois disso Aí tu deixa O veneno te guiar Tem que sentir o veneno Caraca, é isso que ele fala? Ok, sentir o veneno Sentir o veneno É isso É ele que nós vamos buscar O veneno O veneno Ele tá olhando pra gente É o veneno, pô É o veneno a um, caralho Isso aí Vamos lá Vamos lá Tô com som aqui Com o Venom pra tua E quando o Parker diz que é paz Vai na igreja ali E eu digo Toc, toc Olha o Venom aqui Protetor letal Pega no meu papo Parker E eu sei que é Bet, bet, banana, bet, confete Quer sair comigo Mas se faz difícil A Renna tá na minha Já havia calcinha Prepara E nós vamos te mostrar O Venom A cadera O veneno 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 E agora? Tá sentindo? Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo o Venom E olha só Pra você aí Que maravilhoso O veneno Camiseta Venom Boas minhas Indicações Que maravilhoso Mano Pra tu deixar de ser fraco Senão ninguém vai te dar moral Bora seu fraco Compra aí Senão Tu vai virar meu lanche Hein? Ah E também tem a regata É claro né? Achou que não ia ter Pra tu mostrar esse bração aí Pô Faz sentido E é claro que eu não vou ficar de fora dessa Né? O parque Nossa Camisa do parque Eu conheço uns 5 membros do canal Que se pegar essa camisa vai virar um insuportável Isso me faz feliz Meu sentido de aranha está de lindo Loja Voicemakers O lugar dos Veneno 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 Mano Voicemakers Sério velho Eles fazem Eles criam os personagens Olha Eu quero ver desenho Você quer ver desenho Isso aí é maravilhoso Contra nós dois O seu Ed não tem a menor chance Interessado? Veneno I got that Adrenaline Momento Entendeu? I got that Adrenaline Momento Caramba Mostrar realmente eles dublando Isso aí é genial Luigi da Web Vai ter um pos? Acho que tem Oh Tem um pos Megami Kek Já tentaram trocar os Eds Que estão possuindo entre si? Trocar os Eds? Ixi Cê diz Trocar de corpo? Nunca pensei nisso não É tipo o clube de swing Podemos andar Olha as ideias Não, não Calma lá Vamos Quero ver Chega mais Calma aí Calma aí Calma aí Que isso? Eu tô sentindo umas paradas aqui Umas coisas assim Que vontade de fazer umas sacanagens Sabe? Umas maldades Tá ligado? Parker Ué Por que eu disse isso? Parker Ai Parker Para Ai Parker E você? Como é que você tá? Veneno É lógico Acabou né? Acabou Enquanto o outro lá Tá tudo Ai Parker Você me esquentou Daí que tá no Veneno Agorat Veneno Nenon Adrenaline Nenon Ah enfim Já me esqueci Depois eu decoro Mano Ô Voice Sensacional Não tenho o que falar As animações que vocês fazem Tem alguns momentos Que é tão bonita Assim Tuida Que dá Dá até orgulho Realmente De falar Isso aqui é brasileiro Porra Não tem Não tem O que é que eu posso dizer? Pera aí Eu tava pensando em uma palavra tão bonita Perdi todo o fio da miada Ah mano Eu sou um bosta Pra querer Falar coisa bonita Atalho Não tem atalho Era isso que eu queria falar Caramba Mano Se vocês gostaram do vídeo Passam lá no vídeo oficial do Voicemakers O link tá aqui na descrição Pra dar aquela moral E se inscreve aqui também Pra ajudar esse véio louco aqui A conseguir bater a meta dele De 100k Até o final do ano Conto com vocês Demorou? Com certeza Voicemaker postando Nós estaremos aqui de olho E vamos Continuar as postagens Tudo amanhã Quase que não tá saindo mais A minha fala Já tô Perdendo a dicção Então deixa eu aproveitar Essa minha onda aqui E já vou embora Demorou? Então até o próximo vídeo É nóis E Verão Agora Adrenaline Verão Ah, falou Toc, toc Verão aqui Protetor letal Pega no meu pa Parker E eu sei que é Bet, bet, banana Bet, confete Quer sair comigo Mas faz difícil E a N tá na minha Já havia calcinha Prepara E nóis Vamo te mostrar O VENO A caderno Dê VENO 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 VENO